A deixa para a Julliard, o jogo aproxima-se do final. Isto às vezes não conseguiu marcar mais nenhum gol. Tive uma situação ou outra, mas está confortável com o resultado. Ui, ui, que arrancada que passa. Atenção, olha o 3-0 de Correira. Estamos a falar, o mais cedo falado. Lindsay Horan faz o terceiro golo da Seção Norte-Americana, mas com a velocidade. Pareceu-me da Sophia Smith? Sophia Smith vai aparecer também no flanco direito e ela própria a construir este lance. Ia fazer o cruzamento e muito bem aqui em Lindsay Horan a finalizar. Creio que a guarda-rede estava um pouco, estava fora da baliza. Saiu a velocidade da Sophia. É, é aqui o mais um passe da Hertz. A procurar muitas vezes a profundidade destas jogadoras da frente. E depois daqui, claro. Sophia Smith, ao pressar nos três golos. Marcou o dois e assistiu para o terceiro. Aí está. Domínio aqui é de Horan. E depois a tirar as medidas. Para o 3-0 da Seção Norte-Americana. Mas dá muito mérito, de facto, neste golo de Sophia Horan.